O que é o amor? 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 Amigos que, como Paulo, fazem de sua vida uma missão que em tempos como esse nos resgata a memória com seus poemas, com seus contos e com suas histórias. Por isso, meu amigo, gratidão. Paulo, feliz aniversário, parabéns pelo teu dia. O meu desejo é que a vida te trate sempre de forma benevolente e que os teus dias aqui nessa terra sejam sempre de muito prazer, muita alegria e satisfação. Felicidades, beijão, meu amigo.